Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, o programa Alta Qualidade já está no ar. Obrigado por essa grande audiência. Nos oito anos de sucesso do Alta Qualidade, nós estamos comparecendo a grande festa do aniversário da PAI da cidade de Santos. 57 anos e a PAI num programa especial que você acompanha a partir de agora. E a Adriana Lima vai nos dizer também quais são as outras atrações do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. Como anunciado nos oito anos de sucesso do nosso programa, apresentamos a grande festa dos 57 anos da nossa APAI Santos. Cobertura exclusiva no Alta Qualidade de hoje. E a nossa câmera social destaca que vai até o dia 5 de janeiro. A décima terceira edição do evento Natal no Coração, realizado pela paróquia Coração de Maria, na cidade de Santos. Aos domingos, apresentações especiais. Saiba mais em www.natalnocoração.com E já está no ar a mais nova Rádio Leve. Uma programação adulta de flashback e sucessos de todos os tempos. Você pode ouvir a Rádio Leve baixando os aplicativos Rádios Net, MyTunner, Rádio Box e muitos outros. Nas lojas da Apple Store para iOS e da Google Play para Android. Ouça agora a Rádio Leve. É de graça. E Leve com você para qualquer lugar. Você vai se surpreender. Ouça também pelo site www.radioleve.com Leve. Como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo. Com apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. A partir de agora, no Alta Qualidade, você vai acompanhar o especial dos 57 anos da nossa querida APAI da cidade de Santos. E aqui ao meu lado, minha querida companheira de APAI, Ellen Dalá, com a hoje a presidente da APAI. E vai nos trazer essa alegria maravilhosa de estarmos recebendo tantos amigos. Não, Ellen? Parabéns, um grande abraço. E hoje a APAI comemorando. É verdade, é uma grande festa com pessoas amigas, pessoas que a gente sempre pode contar. É uma festa de 57 anos e a gente está muito feliz com a presença de todos aqui. Como eu disse, uma grande família, a família APAIANA. A gente começou há uns quatro meses atrás, né? E a preparação para que tudo saia perfeito, né? Exige muito do nosso pessoal, da nossa diretoria executiva. E para vocês verem que está sendo um sucesso. Claudinho, é impossível fazer uma festa dessa sem o apoio de todos. Temos aqui donas de casa, empresários, comerciantes, toda a população santista que conhece o nosso trabalho e veio prestigiar. Sem contar com os nossos funcionários que sempre estão presentes, dando o maior apoio. A grande festa da APAI nos seus 57 anos. Uma querida amiga de trabalho aqui da nossa diretoria. Minha querida Cida Maltês, que é tesoureira da APAI hoje. Está feliz porque todos atenderam ao convite. Numa festa brilhante, comemorando essa entidade que a gente tem um carinho muito especial, não, Cida? Prazer em te ver. Com certeza, com certeza. É um prazer recebê-los, viu? Nós estamos muito felizes. Essa festa de comemoração da APAI envolve outras questões. Nós estamos comemorando também a APAI Excelência. Que nós recebemos da Federação da APAI, das APAIs do Estado de São Paulo. Esse certificado é super importante porque qualifica a APAI no atendimento aos nossos assistidos. Tanto na gestão, na área educacional e na área clínica também, assistencial. É uma alegria muito grande porque a gente não consegue comemorar isso sozinho. Além dos professores da nossa unidade também, o Fundo de Solidariedade também está aqui presente. Todos os nossos parceiros, eles estão aqui. Que é a Sabesp, o Santander, a Rede Santander. Muitos amigos, um grupo de médicos da quinta turma de formandos de medicina da faculdade de Jundiaí. Temos os dentistas. E é sempre como eu falo, é muito bom gritar gol junto com todo mundo porque é uma energia única. É muito chato falar gol sozinho. Tem que estar com todo mundo unido, junto. E é uma satisfação imensa. Barazal, por fim, eu quero agradecer muito a todos que estão aqui presentes. A vocês da alta qualidade. A você, Claudinho, que é nosso vice-presidente. E que nós amamos de paixão. Muito obrigado a todos. Beijo. Oi, Barazal, nosso vice-presidente, amigos de alta qualidade. Estamos aqui hoje reunidos com amigos dessa Paz Santos maravilhosa para comemorar os nossos 57 anos de Paz Santos. Estou muito contente, muito feliz. Conseguimos reunir 300 convidados numa festa maravilhosa. E agora, com a nossa chegada do Natal, você, amigo de alta qualidade, amigo da Pai, vamos colaborar com as crianças, com os nossos assistidos nesse Natal. Conto com a ajuda de todos. Um abraço a todos. Alta qualidade, muito obrigado por tudo. Claudinho, um beijo. Barazal, alta qualidade. Nós estamos aqui para agradecer a oportunidade de poder participar dessa festa maravilhosa dos 57 anos da Pai. E eu estou tendo o prazer de estar recebendo aqui hoje um grupo formado comigo, eu sou médico, um grupo formado em 1978 da Faculdade de Medicina de Jundiaí. São hoje 27 colegas que nós conseguimos reunir. Então, a gente agradece a oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação junto com vocês. E essa oportunidade que o Barazal, que o Alto a Qualidade, está proporcionando a todos nós. Nós somos da quinta turma da Faculdade de Medicina de Jundiaí, formada em 1978, com detalhe. São 60 alunos daquela turma e oito são de Santos. E esses oito alunos estão aqui presentes hoje também. Quatro trabalham aqui em Santos. E nós estamos, durante todo esse tempo, tentando fazer com que a medicina brasileira melhore cada vez mais. Tanta dificuldade nós passamos por esses anos, mas sempre com fé no futuro e que as coisas cada vez vão poder ser melhores. Muito obrigado. Barazal, nosso vice-presidente da Pai Santos, nós estamos aqui com muita alegria, comemorando os 57 anos da nossa Pai. A Pai, como todos bem sabem, é uma instituição filantrópita que atende mais de 220 assistidos na área da saúde e na área da assistência e na área da educação também. Para isso, nós buscamos todos os esforços para que a gente consiga sempre melhorar o nosso atendimento, promovendo sempre esses encontros, essas festas. E aí, graças a Deus, nós contamos com a colaboração de vários parceiros, né? Que eles nos ajudam muito. E vem aí agora a nossa festa de encerramento, que vai ser no Teatro Municipal. Nós contamos de novo com a colaboração de todos os nossos apoiadores, Sabesp, Comeri e a você que sempre está de olho no programa Alta Qualidade, que tanto nos ajuda. Um beijo no coração, Claudinho. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa, ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça. Leve. Como a vida deve ser. Rádio Leve. O setor de guloseimas aqui na Cacau Center também faz muito sucesso. Aqui você encontra a maior variedade de guloseimas. Seja em doces, salgados, tudo para a sua festa ou então para a sua casa. São delícias como suspiros, pastilhas, confeitos, jujubas, chicletes, balas, chocolates, pirulitos e marshmallows. Além de biscoitos, batatas chips e palha, salgadinhos, amendoins e muito mais. Delícias para você e para a sua família. Além de uma equipe especializada para te atender. Eu sei que você ficou com água na boca, não é mesmo? Então não perca tempo. Visite agora mesmo o setor de guloseimas da Cacau Center. Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. O nosso site é cacaucenter.com.br. Ou ligue para a gente e tire a sua dúvida. 3467 7023. Cacau Center. A sua festa começa aqui. Vamos falar de qualidade de vida e saúde com nossos profissionais convidados. Obrigada pelo convite. A fisioterapia é muito importante para a qualidade de vida. Pois está relacionada à saúde, principalmente para o bem-estar físico, emocional e social. Dentro de uns procedimentos, nós temos a carboxterapia. Para tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez. E também utilizadas em alguns pós-operatórios de cirurgias plásticas. Para quem tem dor muscular em todo o corpo, nós temos as técnicas de liberação miofacial. Tanto de forma manual, quanto instrumental. Isso fará uma melhora da liberação do movimento e diminuição das tensões. E outra grande novidade é a técnica ILIB, que é a aplicação de laser intravascular, que tem como objetivo aumentar a imunidade, aumentar o metabolismo e melhorar as condições clínicas do paciente. Eu quero destacar a importância da fisioterapia esportiva. Muito procurada por atletas e praticantes de atividade física, ela atua não só na reabilitação, como na prevenção das lesões. As avaliações realizadas pelo fisioterapeuta são fundamentais para determinar que tipo de tratamento será realizado. Como, por exemplo, a recuperação pós-prova ou treinos e o fortalecimento muscular, que pode ajudar na performance do seu esporte. E se você sofre com dores na coluna, existe o método de reeducação postural global, o famoso RPG, que trabalha as correções posturais, e o método Pilates, que ajuda na flexibilidade e alívio das dores. Agradecemos mais uma vez o convite e se você tiver dúvidas sobre qualidade de vida e saúde, estamos à disposição. Viva La Fruta Viva La Fruta, a feira agora é aqui. Verão, alto verão, e você pensa o quê? Numa alimentação saudável. Por isso eu vim até o Viva La Fruta com o José, que vai indicar para você verduras, legumes, e as frutas da época também, sempre muito bem selecionadas, não é isso? Sim, sim. O morango, a jabuticaba, a manga palme, tudo com qualidade. O melão também, que está delicioso. Acabei de provar um melão muito doce. Isso, o melão, o meluna. É uma delícia, ele tem um saborzinho do mel e é muito bom. Cada cliente que entra, ele vai provando o que a gente tem de melhor nas frutas. E não são só as frutas, não, viu, que estão na época. Tem também, é claro, os legumes, para quem quer fazer um caldo, uma sopa, selecionados, fracionados. Sim, a mandioquinha, a cenoura, a batata, tem a alcachofra agora também, na época da alcachofra, as abóboras, tudo muito bom. E tudo que é vendido e consumido aqui na Lanchonete também é entregue no delivery. Sim, sim, também entregamos o delivery. O cliente pede, a gente manda para ele com qualidade. 3349-6008 é o delivery do Viva La Fruta. Se você quiser, também pode pedir pelo WhatsApp. Sim, pelo 97401-4469. Então não perca tempo, vem até o Viva La Fruta. Qual o endereço, José? É Conselheiro Nebias 483. Em frente à Capitania dos Portos, Viva La Fruta. A feira agora é aqui. A nobre do Brasil você já conhece e traz para você grandes novidades. Conheça agora a linha de limpeza profunda. Este é o Limpa Forno de Abo Verde Spray, que dissolve gorduras encrustadas em fornos, chapas e grelhas de ferro. O lava-louças para máquina Samy Gel Concentrado 2 em 1 é maravilhoso. Limpa e dá brilho em suas louças e talheres com um único produto. A linha Reax cresceu e está de cara nova, com o lava-louças em gel concentrado com anti-odor, em cinco versões. Cristal, capim-limão, neutro, maçã verde e coco. E mais uma grande novidade da Nobel, o Easy Foods, que lava e desinfeta frutas, legumes e verduras, eliminando 99,9% dos germes e bactérias, garantindo uma vida ainda mais saudável para toda a sua família. E agora a grande novidade da linha Nobel do Brasil, o grande destaque, vai para a Esponja Reax, aprovada por todos os consumidores da Nobel do Brasil. Remove facilmente as sujeiras mais difíceis, utilizando apenas água. Suas paredes, pisos, portas, rodapés e móveis, além de louças sanitárias, ficarão livres de marcas de giz de cera, canetas, manchas e encardidos. Aprovado 100% por quem já utilizou. E você encontra os produtos da Nobel do Brasil nos principais supermercados, padarias, farmácias, empórios, materiais de construção, distribuidoras, grandes atacados e na Casa Luanda Supermercados. Aqui em São Vicente, com a equipe do Sr. Manuel, diretor da Rede Litoral, entre em contato com a Nobel do Brasil, através do representante comercial José Ananias. Quais os telefones para entrar em contato, José Ananias? 3299-2058. Tem também o celular 997-1269-17. Se preferir, entre em contato através do e-mail joseananias.gmail.com Nobel do Brasil, com produtos para você e para o seu lar. A festa em comemoração aos 57 anos da Pai da Cidade de Santos. E os nossos amigos da Sabesp estão aqui colaborando com a gente, minha querida Ângela Guimarães, da assessoria de imprensa da Sabesp de Santos. Ângela, leve o nosso grande abraço à nossa querida superintendência, por meio do nosso querido Sérgio e a todos da Sabesp, que vocês, de um modo muito especial, estão sempre com a Pai aqui em Santos. Obrigado, viu, Ângela? Imagina, é um prazer para a gente estar aqui. A Sabesp fica muito honrada de estar presente nesse evento. Infelizmente, o Ingero Sérgio não pôde estar presente por estar se recuperando de uma cirurgia, mas muito obrigada mesmo pelo convite. Eu, pessoalmente, estou muito honrada de estar aqui. A Sabesp desenvolve um projeto de responsabilidade social, não só no município de Santos, do Baixada Santista, como em todo o estado. E a gente desenvolve várias ações, inclusive uma dessas, né, que é o apoio a essas entidades. E a Sabesp desenvolve outras ações, como, por exemplo, arrecadação de lacre, de lacre de alumínio. A gente, nós doamos cadeiras com a venda desses produtos, a gente doa cadeira de roda para várias entidades. Nossa parceria com o Fundo Social já vem de longa data e é muito importante para nós. Acabamos de fazer um desfile maravilhoso aqui mesmo no shopping. Parabéns à PAI por esses 57 anos de existência. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês executam aqui na Baixada Santista, em Santos especificamente. A Sabesp está muito agradecida pelo convite. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns à PAI. Pessoal, passando aqui para deixar um abração para todos os amigos do Alta Qualidade, para o Barazal. Enfim, para todos que têm esse amor gigantesco pela PAI, que faz um trabalho ímpar no município de Santos. Os meus parabéns pelos 57 anos da PAI, que realmente motiva a mim. E creio eu que há diversas pessoas a ajudar. Eu, por meio de emenda parlamentar, procuro sempre auxiliar da melhor forma possível, porque eles são demais. Tenho meu total respeito e, se Deus permitir, estarei aqui no aniversário de 58 anos e ajudando novamente em 2020, tá bom? Meu irmão, meu irmão Claudinho, parabéns à PAI. Parabéns a esse excelente evento que nós fomos convidados. Parabéns, parabéns em nome da presidente Ellen, a todo esse trabalho, a essas crianças que necessitam de carinho e apoio. O HG, o Ponto do Bara, sempre vai estar apoiando todos os eventos. Linda festa, parabéns à PAI Merece. Olá, Claudinho, meu vice-presidente da PAI, meu querido do coração. Parabéns a toda essa organização, nós que somos da educação, trabalho dos professores, trabalho de toda essa equipe em atendimento a esses alunos que tanto necessitam e a essa comunidade que tanto precisa. Um abraço, um beijo a todos e parabéns pelos 57 anos da PAI. Alô, alô Barazal, estamos aqui com mais uma comemoração da PAI, com grandes amigos, umas pessoas maravilhosas. Espero que continuemos a nos encontrar por muitos e muitos anos. Obrigado por tudo. Barazal, estamos aqui neste almoço em comemoração aos 57 anos da PAI, uma festa incrível. A organização está de parabéns, está tudo muito gostoso, as pessoas estão muito alegres, se confraternizando nesse momento muito especial. Encontrei aqui amigos da área da saúde, na área da medicina, da odontologia. Para nós é muito importante fazer parte deste movimento, é uma ação social incrível. Claudinho Barazal, muito obrigada pelo convite na data de hoje, estou muito feliz por ter vindo. Virei mais vezes, tenha certeza. Muito obrigado Claudinho Barazal, vice-presidente da PAI. Obrigado pelo convite, pela organização desta festa linda. Em nome da minha família, do meu pai, da minha mãe, de todos os presentes aqui. Esse tipo de evento da PAI, não só o aniversário, como todos os eventos da instituição, são extremamente importantes para a conscientização e para a luta das crianças com necessidades especiais, que buscam seu lugar na sociedade e seu desenvolvimento. Parabéns à PAI, parabéns pela iniciativa e contem sempre com a gente. HG Hall Games Poker Clube, em novo endereço. Rua Almeida de Moraes, número 109. Esquina com a rotatória da Comendador Martins, na Vila Matias, em Santos. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3, 2, 9, 9, 20, 58. 9, 9, 7, 12, 69, 17. É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão Tio Jota. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vip One Academia. E aí E aí Estou aqui para trazer mais novidades para você da ABS Móveis. A primeira é uma grande oportunidade com a qualidade da construtora Moura Santos. Apartamento de dois e três dormitórios, alto padrão no Jardim Casqueiro. Oferecendo o melhor do lazer na cobertura com piscina, garagem demarcada e uma vista deslumbrante. Procure a ABS e visite hoje o lançamento. Essa grande festa de aniversário da PAI da cidade de Santos tem como amigo, um querido companheiro empresário da cidade, o querido João. Essa família Comeri que nós temos um carinho muito especial com a sua esposa Catiúcha. João, muito obrigado por você estar aqui hoje com a equipe da Comeri. Obrigado, viu João? Obrigado você, Cláudio. Eu acho que a PAI está fazendo 57 anos. Nós não poderíamos deixar de participar dessa festa tão linda. todo ano e eu convido todos os empresários e as pessoas que possam ajudar a PAI, vim ajudar a PAI, que alguém tem que fazer alguma coisa. A Comeri está sempre presente e agradece a toda a população da Baixada Santista. O mercado automóvel, ele está cada vez, ele está crescendo em torno de 15 a 20% ao ano. Os créditos vêm vindo com, os bancos vêm vindo com crédito, então é bem propício comprar carro e a Volkswagen é líder de mercado na Baixada Santista. Aos presidentes, aos diretores e a todo mundo que ajuda, que faz parte da PAI, a Comeri vai estar sempre apoiando essa entidade. Parazal e amigos do programa Alta Qualidade, para nós do grupo Comeri, do grupo Iremoc, é um prazer estarmos aqui. É um dia de festa, é um dia de confraternização e é um dia de solidariedade também. Faz parte do processo empresarial, também participar do processo social e de se solidarizar com a sociedade, com a sociedade organizada, no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos nós. Nós conhecemos o trabalho da PAI, nós conhecemos, às vezes, de perto, inclusive, o que eles têm feito e tem sido um prazer acompanhá-los e estar junto com eles, neste momento de festividade, neste momento de confraternização. Isso tem sido acentuado também por nosso sócio-proprietário, nosso diretor, seu João Scaranello, e a sua esposa, sua sócia também, a Catiúcia. E eles têm sempre também nos incentivado a estarmos participando, como grupo, como empresa, deste evento. E tem sido uma experiência fantástica para nós também estarmos juntos. Obrigado, Cláudio, obrigado, Varazal, pela oportunidade e vivemos sempre em alta qualidade. E assim, nós vamos então caminhar para encerrar o nosso programa de hoje. A minha querida Ellen Dallacqua continua aqui do meu lado, está super feliz, porque foi uma festa que alcançamos o objetivo, não é isso? Sim, é verdade. E não podemos esquecer de agradecer aos empresários da região, a Comeri, o Santander Baixada, a Sabesp, o doutor Otávio com seus amigos, que são médicos, os dentistas e todos que estão aqui presentes. Sem dúvida, Ellen, um grande abraço. Nós mandamos um beijo muito grande a toda a família da nossa Pai da Cidade de Santos, pessoas que nos ajudaram a construir a Pai nos anos anteriores, aqueles que estão chegando para nos ajudar na Pai nos próximos anos, que o coração de todos se encha com esse amor da Pai, não é isso, Ellen? Verdade. Olha que todos tenham uma semana maravilhosa, que seja uma semana de prosperidade, saúde. Obrigado a todos que nos ajudaram, porque tudo na vida, Ellen, tem de ter... Alta qualidade. Alta qualidade, é isso mesmo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos por essa grande ajuda, a nossa Pai de Santos. Semana que vem eu estou de volta com Alta Qualidade. Uma boa semana para você. Você acabou de assistir programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem. Alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.